Helicônia rostrata Aqui no Brasil, cerca de 40 espécies ocorrem naturalmente em nosso país e são conhecidas por vários nomes, conforme a região Bananeira de Jardim, Bananeirinha de Jardim, Bico de Guará, Falsa Ave do Paraíso Entre outras, as helicônias são utilizadas como plantas de jardim ou flores de corte Sua aceitação como flores de corte tem sido crescente tanto no mercado nacional como no mercado internacional As razões que favorecem sua aceitação pelo consumidor são a beleza Exoticidade da braxiteia que envolve e protege as flores São muito vistosas De intenso exuberante colorido E na maioria das vezes com tonalidade constatante Além da sua rusticidade E da boa resistência ao transporte E de longa durabilidade Helicônia Muito bonita A flor Ela dá essa penca aí com O que você pode cortar ela, ela dura bastante É bonita, é vistosa É parecido com É da família da bananeira É muito bonita a flor Ela dá essa penca aí com Ela dá essa penca aí com Um metro Um metro e Um metro e pouco de comprimento É muito bonita, né Assim no No vídeo, ó É não dá Bonito ver ela ao vivo mesmo Muito bonita Muito vistosa Exuberante É, aqui no Brasil tem umas 40 espécies Bom, vamos fechar o vídeo Ok, beleza Os dados dela estão abaixo do vídeo É, aqui no Brasil 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 É, aqui no Brasil